O que prevê a Constituição Federal sobre o direito à vida e o direito à liberdade religiosa? A liberdade de crença, tanto a liberdade de crença quanto o direito à vida, são considerados direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. E nessa qualidade de direitos fundamentais, eles são invioláveis, inalienáveis, indisponíveis. Há religiões que não aceitam recebimento de sangue ou de órgãos de outra pessoa, mas muitas vezes tais procedimentos são indispensáveis para a manutenção da vida do paciente. Nesse caso, prevalece o direito de liberdade religiosa ou direito à vida? Na medida em que são direitos indisponíveis em relação à pessoa, o direito à vida deve ser necessariamente tutelado pelo Estado. Então, a pessoa não pode dispor da própria vida. Então, na medida em que a liberdade de crença põe em risco a vida dessa pessoa, ela deverá ser submetida ao tratamento. Quando uma pessoa manifesta em vida o desejo de ser cremada ou de ser doadora de órgãos, mas a família, por razões religiosas, não permite a realização de tais procedimentos, o que prevalece? Em relação especificamente à doação de órgãos, existe uma legislação federal que trata do assunto. A família deve se manifestar para permitir a doação de órgãos. Essa lei é omissa no tocante a uma manifestação prévia dessa pessoa. Agora, por coerência com todo o sistema constitucional, na medida em que a pessoa manifesta em vida de uma forma legítima e documentada a sua vontade, essa vontade deve ser respeitada independentemente da decisão da família posterior à sua morte. É preciso haver algum tipo de documentação reconhecida em cartório para garantir a vontade do indivíduo? Se você não tem um documento com fé pública, como seria um documento em cartório, você vai acabar gerando uma discussão entre a possibilidade ou não daqueles órgãos serem retirados e pela própria dinâmica da doação de órgãos, você acaba muitas vezes perdendo oportunidade em razão dessa discussão entre a família e o Estado ou o hospital para promover, para fazer essa retirada dos órgãos da pessoa. Então, na prática, se a pessoa não faz essa manifestação da sua vontade de uma forma bastante expressa e com fé pública, como seria um registro em cartório, algum documento nesse sentido, realmente, na prática, o que vai acabar é que os órgãos não serão doados se a família manifestar contrariedade a essa doação. Os médicos podem interferir na vontade do paciente somente por terem a prerrogativa de que estão ali para defender a vida? Os médicos, eles podem fazer isso. Inclusive, é recomendável que eles devam fazer isso, porque, na medida em que o direito à vida é um direito indisponível, o médico não deve se eximir de salvar uma vida pela simples manifestação da vontade da pessoa. Até porque é muito difícil você aferir em determinados momentos se aquela pessoa está de plena posse das suas faculdades mentais. Então, a regra é que todo qualquer médico, todo qualquer profissional da saúde, ele deve interferir sempre para preservar a vida, independente de qualquer manifestação daquele indivíduo. Muitos médicos defendem o direito à morte digna para pacientes terminais, que difere em conceito e prática da eutanásia. É uma escolha do paciente ou é uma opção dadas pelos médicos à família ou ao próprio paciente? Essa é uma questão extremamente controvertida e até mesmo questionável de se falar em morte digna, porque existe dignidade em vida. Você não há que se falar em dignidade na morte, na medida em que você vai abreviar a vida do indivíduo. Você há que preservar a imagem daquele indivíduo depois dele estar morto. Mas abreviar a vida dessa pessoa, de forma nenhuma, vai dar dignidade, vai assegurar a dignidade dessa pessoa.